Esse tio me vai chorar como eu chorei Oh, no te quero mais Oh, no te quero mais E vai, vai, acabou Tchau, tchau, já dançou Nossa senhora já virou Já tocou E acabou Tchau, tchau, já dançou Nossa parte já virou, já doí outra Jojo! Franco Tavares! Flore, Brasil! 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 Pera aí! Ari, entra lá embaixo, abelizado! Como vocês? Alô, Alô! Tá todo mundo, tá? Não pichar... Não sei se não pode fazer. Vou lá! Eu vou quebrar... Fala, gente que não pode fazer. Fala, gente! Fala, tá? Fala, tá? Fala, tá?! Fala! Oh, não te quero mais! Oh, não te quero mais! Oh, não te quero mais! Fala, Fala, acabou! Tchau, tchau, já passou. Já virou, já tô em outra Vai, vai, vai Tchau, tchau, já dançou Já virou, já tô em outra Não adianta você se amar Se não me sirve pra me impressionar Tô nem aí Sai pra lá, tô nem aí Se você pensa que eu vou te ligar Sai comigo, só me lembro, eu não quero Tô nem aí Sai pra lá, tô nem aí Eu já não quero mais se agradecer Já virou, já virou, já virou Me vai chorar, onde eu chorar Que salto é um nome Que salto é um nome Um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço. Um abraço.